Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Porque o reino dos céus é como um reino que resolveu aceitar as contas com seus empregados Quando começou o acerto, levaram-lhe onde devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo o que construía para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suficava Dá-me o braço, eu te pagarei o tudo Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, pergou-lhe a dívida Ao sair dali, aquele empregado encontrou com seus companheiros que deviam apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocar e dizendo Paga o que devia ser, paga que devia ser Compagueiro caiu aos pés de pecado Dá-me o braço e eu te pagarei Mas o empregado não quis se pendição Saindo, mandou-me jogar na prisão até que pagassem a economia vendo o que havia acontecido os outros empregados ficavam muito tristes procuraram o patrão e lhe contavam tudo então o patrão nos chamava e lhe disse é empregado do universo eu te perguntei toda a tua dívida porque tu me suplicaste não devia estudar bem o compaixão ao teu companheiro como eu tive compaixão de ti o patrão diminuou-se e mandou entregar aquilo empregado aos procuradores até que pagassem toda a sua dívida é assim que meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu nome palavra da salvação amém queridos irmãos, queridos irmãs e queridos irmãos, queridos irmãos e queridos irmãos, queridos irmãos que nos acompanham na rádio, na rádio, na rádio neste domingo mais de uma vez nós nos encontramos com a palavra de Deus dentro deste mês dedicada à sagrada escritura o mês de setembro e a palavra de Deus é o momento que Deus nos fala na missa a gente vem, a gente beza nós fazemos as nossas orações nós elevamos a nossa voz a Deus mas na liturgia da palavra na missa é a voz de Deus que chega até o nosso domingo é Deus que nos destrui é Deus que nos guia e nos conduz nesse domingo de modo especial o evangelho fala sobre um tema um pouco difícil um pouco doloroso até para nós que é o tema do perdão do perdão que deve ser dado não só dado mas também partilhado porque o verdadeiro perdão a gente recebe de Deus então quando a gente perdoa não nada mais fazemos do que partilhamos aquilo que nós já percebemos de Deus que é o perdão e o evangelho que acontece é com Pedro mais uma bênção Pedro que se aproxima de Jesus para fazer uma pergunta mas essa pergunta de Pedro não é uma pergunta que sai vamos dizer assim dali do momento eu acho que Pedro já vinha observando Jesus muito bem e tinha vontade de fazer essa pergunta observando quem é Jesus observando a vontade de Jesus a compaixão observando Jesus que era tão bonoso com as pessoas agonia os pecadores perdoavam os pecadores então acho que Pedro tinha vontade de saber qual que é o limite da vontade qual que é o limite do perdão porque só Jesus poderá responder essa pergunta então Pedro se aproxima de Jesus e pergunta assim mestre quantas vezes eu perdoar se o meu irmão tem carne contra mim e Pedro até propõe uma resposta para Jesus até sete meses Pedro acho que esse pensado estava sendo generoso sete meses já é bastante a gente a gente vai pensar a gente vai pensar até em diálogo perdoar uma uma segunda uma segunda uma terceira uma tarde uma quinta uma sexta uma sétima imagina Pedro segundo os critérios humanos já estava sendo bastante generoso na sua proposta de resposta a Jesus mas o que Jesus responde para Pedro? Jesus responde assim Pedro não te digo até sete meses mas até setenta meses setenta vezes setenta mais a conta dá quatrocentos e noventa será que é possível perdoar quatrocentos e noventa esse quando é sobra? pergunta para o pai para o esposa para o pai para a mãe já tem uma mão revelada o perdão que é necessário para cada dia para ultrapassar essa quantia então nem a resposta de Jesus nós podemos tomar ao mesmo letra mas a resposta de Jesus não deixa nenhum espaço para a dúvida perdão não permite a bondade não tem limite eu sempre devo perdoar sempre não podemos por limite perdoar mas por que que nós precisamos perdoar sempre qual que é a nossa motivação humanamente é impossível a gente perdoar sempre se a gente for ver só os nossos critérios por isso que a palavra de Jesus ela tem que ser entendida sempre a luz da fé não se esqueça que Jesus está falando para os seus discípulos Jesus está falando para o discípulo Pedro que ali representa todos nós porque certamente a gente se tivesse tido a oportunidade de conviver com Jesus essa pergunta também sairia do nosso coração então Jesus está falando para os seus discípulos para pessoas de fé e as palavras de Jesus a gente deve tomar sempre a luz da fé e o que significa tomar sempre a luz da fé significa tomar Jesus como um modelo né o nosso modelo não é um modelo o nosso modelo é um modelo de Jesus e se nós olhamos a vida de Jesus de Nazaré cada gesto cada palavra cada atitude de Jesus é de perdão é de misericórdia é de resgate é de mão estendida ao homem e a mulher é o coração de Deus que pulsa na vida de Jesus e o coração de Deus nós cantamos no salvo o Senhor é bondoso é compassivo né é o coração de Deus que pulsa na vida de Jesus desde do momento em que Jesus reina nesse mundo é a mão misericordiosa de Deus estendida Jesus sempre perdurou se lembrem quando Jesus inicia o seu ministério a sua pregação quando ele recebeu o batismo de São Batista Jesus vai a sua cidade natal a cidade de Nazaré da Caliléia e ali Jesus inicia a palavra de Deus e o que Jesus recebe em troca a palavra anunciada no Evangelho dizendo que eles queriam matar Jesus já não conheço Jesus perda a cabeça perdoa e segue o seu caminho um dia Jesus está numa casa fazendo uma pregação anunciando o Evangelho aos seus discípulos e quatro homens entram com um parântico no vento se recordam desse o Evangelho o Evangelho de São Marcos Jesus o que faz agora para aquele homem que desce a família a primeira coisa que Jesus faz é vindo os teus pecados estão apertados pega para a cama e levanta agora um dia joga uma mulher na frente de Jesus um dia sempre terminando pele é a ideia é que Jesus pronuncie uma palavra sobre aquela mulher certamente esperava uma palavra de condenação e o que que Jesus disse quem estiver se empregado seja o que ele vai tirar do pé depois todo mundo vai embora Jesus disse para aquela mulher que quem te condenou eu também não vai e não voltes mais a pegar um dia Jesus passando em frente a coletoria de imóscos de homens um ladrão chamado Mateus decobrador de imóscos é o significado naquele tempo Jesus olha para ele apontando para Mateus que escreveu o evangelho que nós ouvimos agora e diz assim vem e segue e as pessoas começam a criticar Jesus porque Jesus andava em companhia de pessoas de uma fama e qual que é a resposta de Jesus não são os sãos que precisam de médium mas os que estão doentes então o perdão de Jesus foi um remédio na vida de Mateus o alto está grosso Jesus diz para aqueles que o condenam pai perdoa isso porque eles não sabem o que fazem e diz perdoa até o ladrão o ladrão que se alipende e faz com a oração de Jesus Senhor lembre-te de mim quando estiver no paraíso e Jesus disse ainda hoje estarás comigo no paraíso então a vida de Jesus do início ao fim é uma vida de perdão é uma vida que mostra como que Deus age e manifesta a sua misericórdia mas aí a gente pode dizer assim Jesus era divino para ele era fácil perdoar não faz parte da natureza de vida o sentimento do rancor do ódio da palavra mas Jesus também era humano em nossa missão da nossa fé homem e Deus mas para vocês não acharem que só Jesus é capaz de perdoar a nossa fé nós temos muitos exemplos de pessoas que são capazes de perdoar até as mais graves ou tensas ou maus cometidos quero um exemplo não sei se todos já ouviram falar de uma santa chamada Santa Maria Boete Santa Maria Boete morreu jovem uma menina uma adolescente que na noite de 5 de julho de 1902 ou seja mais de 100 anos atrás essa menina foi violentada por um homem chamado Lissandro Serté um arco de violência que tentava conectá-lo sexualmente não conseguindo o que ele fez ele deu 14 facadas nessa nessa jovem que não morreu na hora foi socorrido às pressas em casa de um hospital numa cidade próxima de Roma e ali os médicos tentando salvar aquela menina fazendo cirurgia sem anestesia sofrimento daquela menina e chega o padre capelão no hospital e o padre pergunta pra menina você perdoa o seu agressor ela disse padre Jesus perdoou da cruz como que eu não vou perdoar eu perdoo e quero ver o parente depois de Cristo morre mas a história não termina apesar de já ser uma história morrida de perdão aquele homem se converte se converte como um vento é preso 25 anos de cadeia e durante o seu dedo de cadeia a mãe da menina vai visitá-la e vivendo já uma vida convertida na mente ele se ajoelha aos pés da mãe da menina e pede perdão e a mãe diz assim se a minha filha te perdoou por que eu não vou te perdoar perdoa o assassino da vida ele cumpre os 25 anos de prisão sai se torna feio franciscano e no dia da caracterização da menina que não tinha matado ele está lá ao lado da mãe da menina na praça de São Pedro quando o padre viu o que se proclama Santa Maria Morete Santa pelo seu exemplo é uma história história dura de sofrimento mas mostra a força do perdão a força do perdão que quando nós vemos o poder do perdão a força do perdão nos traz nossa perda que Jesus deu Santa Maria Morete e sua mãe dela nós vemos de abobagem da nossa vida a gente não perdoar a gente manter as nossas figurinhas as nossas malas isso é pequeno né a primeira leitura que nós vivemos hoje diz assim o perdão dado ao seu irmão apaga os seus pecados por que? porque quando a gente perdoa a gente olha também para a nossa miseria para a nossa pequenez e vemos o quanto também a gente precisa do perdão e do perdão dado por Deus então por que não até nós não perdoarmos porque a medida do nosso perdão é o Senhor Jesus não é se o outro merece ou não né se o outro é bom ou não mas como o Padre diz a motivação para nós perdoarmos sempre é a nossa fé depois quando a gente fala de perdão a gente pode fazer um discurso um pouco e a gente tem que evitar porque quando a gente fala de perdão o primeiro não significa a gente reconciliar o dar contra o mal dar o perdão não significa aceitar o mal que ele entrou não a gente precisa continuar lutando contra o mal Jesus foi assim Jesus quando perdoava não aceitava o mal praticado depois mais o que dá perdão porque as vezes a gente só acha que tem que perdoar só tem que perdoar mas no que dá o mal a gente também tem que ter a humildade de perdão precisamos porque também nós 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 não temos falhas como nós não temos essa humildade de pedir e depois em terceiro lugar quando nós falamos de perdão basta uma perdão intimista só dá dentro da gente perdão também ele tem que ter um gesto de negra e citação a reconciliação eu sempre perdoa a reconciliação de Deus com o ser humano Jesus disse um dia quando levados a oferta diante do altar vai primeiro reconciliar e preocupar depois apresenta a oferta diante do altar Jesus não disse só quando fores levados a oferta diante do altar perdão e o coração já está lá a gente precisa ter um gesto de reconciliação um gesto de aproximação do que o nosso pai como pai quando merece quando vê dois irmãos que seguiam fiquem contente também o nosso pai celeste fica feliz e contente com isso e as vezes as pessoas dizem ah perdoei o coração mas se vê a pessoa passando lá com o qual eu corto o teu corpo passa para o outro lado da avançada não é a gente precisa avançar para receber o que é ser o processo mas pensamos nessa missa nessa palavra que nós ouvimos hoje a graça de sejamos melhores de ter sejamos perfeito que ninguém mas melhor a gente vai ser e Deus espera que a gente é isso nos nossos corpos na nossa cultura toda vez que nós ouvimos a palavra de Jesus a gente vê que estamos um pouquinho distante de sermos considerados bons e verdadeiros que estamos mas não é para a gente desanimar é para a gente é para a gente criar força e coragem dentro do nosso coração para continuar a nossa trancada acima de tudo na graça de Deus doado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Senhor